Diretamente doce asa na tua rua, na tua porta Pense qualidade, promoção legal, promoção legal Prova ela, prova ela, pense qualidade Na tua rua, na tua porta, na tua rua, na tua porta Tem valor na prata, dói, ai Prova ela, prova ela, nunca fechinha Na hora de voltar, posso ser o céu E pra tudo esquecer, hoje vamos a quem é Na hora de voltar Renato Flávio Renato Flávio Renato Flávio Renato Flávio A CIDADE NO BRASIL